Beleza, mano? Vambora, rapaziada! Vamo lá, mano! Rapaziada, prepara aí, mano! Bem-vindos a mais um vídeo aqui, rapaziada, no nosso canal. Já se inscreve aí, vambora! Hoje acelerando com a Lotus de 2013, rapaziada! Tô com a Lotus de 2013 do Kimi Harkin, então chega de enrolação, mano! Já bora acelerar, mano, porque o pau vai quebrar! Acompanha alguns momentos dessa corrida que foi braba, hein, mano! Então vambora, velho! Isso é louco! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Você está no barco dele, vai perder a aderência na parte dianteira do carro A aderência que é Vou te abriado agora DLS disponível O Richard deve entrar por uma troca de pneus nas próximas quatro voltas Eita, caraca Uh, motos escapou, mano Vamos vir, vamos nessa Bora, mano Vamos por fim Vamos lá Achamos que o carro atrás de você está dando potência máxima, ele está tentando diminuir a distância Calador, cadê ele? A distância do carro da frente é menos de um segundo, vamos tentar ultrapassá-lo com o DRS Beleza, Jeff, beleza Não, não, vai pro box agora, Jeff Não esqueça de vir para os boxes Decide, Jeff, eu vou ficar com a piada, eu vou pro box, certeza, cara Decide, mano Que isso, cara Jeff está na dúvida Como que está na spreche a� mais minha porta Vamos lá Vamos lá Supsim Um whatever Um marco